Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos realizando sonhos. Os caminhoneiros prometem parar novamente na próxima segunda-feira. O movimento nasceu em São Paulo e promete bloquear estradas de todo o país, tendo a renúncia da presidente Dilma Rousseff como principal bandeira. Já a Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande do Sul e o Movimento União Brasil Caminhoneiro, principais representantes dos transportadores de cargas, afirmam não apoiar a manifestação. O líder da paralisação, Ivar Schmidt, estima que a grave crise econômica e política coloque a população ao lado dos grevistas, mesmo diante do risco do desabastecimento. Conforme Schmidt, a intenção é paralisar as atividades até a deposição da presidente. Outras reivindicações são as pautas solicitadas em março, após manifestação que resultaram em confronto com a Força Nacional, como no caso da liberação da BR-101 em Três Cachoeiras e também na BR-116 em Camacuã. Os caminhoneiros exigem a fixação de um preço mínimo do frete e a renegociação das dívidas dos caminhoneiros. Ainda não foram divulgadas as estradas que poderão ser afetadas pela manifestação. Em março, a BR-101 em Três Cachoeiras e a BR-116 em Camacuã foram bloqueadas em vários pontos.